Olá, você que está ligado nas redes sociais e acompanhando o Paudalho Online Estamos aqui ao lado do CNP, no Polo Cultural E que vai ser apresentado aqui a pouco É do Rio de Janeiro, aqui na Praça Múbrica Dudu, quer que o público vá guardar hoje aqui o seu show? É isso aí, quero agradecer a previdora de Paudalho, o padre Arthur, ao nosso prefeito Marcelo E a gente está aqui em homenagem a São Sebastião Hoje um show especial, um show católico misturando, claro, músicas de homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora O ritmo também nordestino, né? Mas quero convidar todo mundo e agradecer pela oportunidade Veja a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas E olha, hoje é um dia muito especial, que é o dia de São Sebastião Chama o pessoal de casa para acompanhar Vem-se embora, vem-se embora para cá, louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora E aqui a gente vai fazer um show bem dançante, quem canta reza duas vezes Quem dança reza três vezes Vem pra cá, viva São Sebastião! Valeu meu irmão, muito obrigado aí Bom show! Uma grande emoção, que senti no peito mais nozão O amor verdadeiro ele quer te dar Vale a pena abrir o coração e deixar a voz em vez de tudo por você Ele é grande, ele é tudo, ele é mais Deus é Deus!